Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark no canal E hoje galera vamos trazer o esquema aqui de como está fazendo o barco galera Só que agora de uma forma diferente Pô Metralha, tu já ensinou isso daí Não, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar agora, fazer umas fundações Vamos fazer um esqueminha da hora aqui, vocês vão ver que vai ficar bem bacana O procedimento é o mesmo Pegar a base do centro do barco Lembrando galera que isso aqui é um barco de foundation Eu vou recolher a coisa aqui Olha lá, recolhi E agora o procedimento é o mesmo galera Olha lá, colocando as fundações Agora a gente vai demolir aqui Demolimos aqui, agora é só Opa, pera aí, sem o pilar aqui não vai né galera Então coloca o pilar Agora coloca a fundação Até chegar uma hora que ela vai rebaixar sozinha Ela acaba rebaixando, não sei porque É um bug do jogo galera Lembrando que isso aqui é um bug Aquele outro barco ali eu fiz galera E ficou bem bacana Caramba velho, não vai rebaixar cara? Deixa eu ver aqui cara, tem que acertar com o esquema Deixa eu demolir aqui de novo galera Quando não dá certo você demolha aqui e coloca de novo Vamos lá Não dá nada não, vamos colocar aqui de novo Opa, aqui não metralha Caramba velho, eu tô uma beleza hoje Vamos lá Tem que repetir esse processo aqui galera Por várias vezes Até você conseguir Olha lá, rebaixou Colocou Agora demule geral aqui ó Lembrando que você vai utilizar muito item Tá, pra você tá demolindo Colocando e tal Só toma cuidado pra não demolir o barco Viu cara Tu vai aí Ah, vou demolir aqui Demolir o barco Tá, não demule o barco não O barco é o que você vai tá utilizando Olha lá Já rebaixou, nem precisei fazer muito esforço Tá Agora eu vou demolir aqui ó Eu vou deixar meio baixo galera Rente com o barco Bem rente com o barco Deixa eu ver aqui Agora coloco mais uma Opa, opa, opa Ah lá, o pilar foi errado de novo Deixa eu ver aqui Pronto, beleza Vamos lá Aí, mais uma rebaixada É o último galera Último nível tá Pra rebaixar É só você repetir esse processo por várias vezes Você consegue rebaixar a fundação de boa Deixa eu jogar esses itens aqui que eu já tô ficando pesado Cara, já tô ficando pesado Vamos lá Deixa eu ver aqui Pronto Vamos colocar agora galera Geral Vocês podem ver Coloca aqui ó Mais uma fundação Mais outra Mais outra Mais outra E mais outra Beleza galera Agora não dá pra mim tá colocando aqui ó Outra foundation do lado aqui ó Tá vendo? Não dá pra mim pôr Pra mim tá fazendo Eu coloco aquele mesmo procedimento Burlando o sistema aqui ó Colocando aqui Colocando aqui 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 ó Vamos colocando Porque eu quero aumentar a plataforma só isso aqui Não vou aumentar mais que isso galera Porque daí fica muito bug aí Não vira Então você vai colocando aqui ó Tá vendo? Beleza Mais uma aqui Mais outra Outra aqui Outra aqui Outra aqui E vamos colocando Todas elas aqui Deixa eu ver aqui se já foi essa daqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Beleza galera Já colocamos todas as fundações aqui ó Vocês podem ver agora Já dá pra aumentar De boa Se eu quiser aumentar mais O nível aumento Mas a intenção não é aumentar mais isso O máximo é isso daqui galera Porque se eu aumentar demais Ele tem um limite de estruturas no barco Que são Eu acho que 50 ou 100 estruturas Plataformas Uma coisa assim Então você não consegue mais estar construindo Então eu tentei fazer aquele outro barco ali na frente Que depois eu vou estar mostrando pra vocês Não dá galera Não dá pra estar Fazendo o barco Maior Tá? Deixa eu ver aqui Beleza Agora galera O que que eu vou fazer aqui com essa parte aqui Do fundo aqui Que vocês estão vendo aqui Eu vou estar utilizando Como é que chama aquele negocinho cara Deixa eu ver aqui Se eu acho aqui o código dele É Esse daqui ó Vamos lá Só que esse aí eu só vou usar um Porque eu não preciso de muito Tá? Deixa eu ver aqui É o 316 galera 316 eu coloco aqui Beleza Já estou utilizando Show de bola Mesmo procedimento Olha lá Ficou Uma plataforma bem da hora aqui Tá? Agora pra mim Tá fazendo o sistema Que eu quero fazer É isso aqui galera Eu vou fazer isso aqui Pera aí Opa Aqui Aí pronto Aí eu vou colocar A fundação Aqui Fundação Aqui E Eu consigo colocar Vai vai Opa Não é pra cair não Metralha Nossa Onde é que eu coloquei isso aí Cara Onde eu coloquei essa fundação Cara Nem sei onde é que eu coloquei essa fundação Mas tudo bem Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui no barco de novo Nem sei onde é que eu coloquei Vamos lá Deixa eu ver aqui se dá pra pôr aqui Galera Galera Você tem que ir buscando Você tem que ir buscando aqui a alternativa Aqui Cara Tá difícil de pôr hein Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um pilar aqui Pera aí Vamos ver aqui Ah Dá pra pôr aqui Deixa eu pôr aqui Ele é meio complicado de tá colocando galera Porque é o seguinte Você tem que Certo Aqui pra tá pondo Olha lá Pronto Depois que ele coloca ali galera É batata Você consegue colocar de lado de boa aqui Só que o problema é você acertar Olha lá Aí ele começa a acertar Você acerta Vai acertando Beleza Aí ó Vai acertando e vai colocando Isso daí galera É um procedimento meio chato de tá fazendo Mas por que você tá fazendo isso Metralha Lembrando galera É que a fundação Ela dá Ela tem mais vida Do que a própria parede Vocês podem ver Ela tem mil Não Pera aí galera Deixa eu ver aqui Tem 15 mil De dano No caso de vida E a parede sendo que ela tem 10 Então quer dizer Automaticamente você consegue Tá fazendo de boa aqui Fazendo isso daqui Dando uma proteção maior Logicamente Que isso daqui é um sistema aqui Que a gente vai fazendo devagarzinho Aqui Vamos aprendendo aqui Tem muitas ideias Com certeza vocês podem usar a criatividade Tá Vocês vão pegar aqui Colocar meio de lado Aqui Vai fazendo isso aqui Lembrando que sem a fundação Sem a fundação não Sem o telhado Sem o telhado De palha Você não consegue fazer nada Você coloca aqui Aí ó Colocou de lado aqui Caramba velho É muito complicado De tá fazendo isso aqui Mas você vai Você vai ajeitando aqui Devagarzinho E sai colocando Vai 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 mais um toquinho Aqui mais um toquinho Cara vai vai Aê pronto Você vai fechar Tudo o barco aqui Dá pra fazer atrás Metralha Tipo aqui assim Que nem no caso aqui Você não vai conseguir Pôr a foundation aqui Igual eu falei Então vocês colocam aqui atrás Ó Também ó Pra tá ajudando Aí você fazendo isso daqui Ó Você consegue tá colocando Opa Onde é que eu coloquei Cara Eu coloquei onde é que não era pra pôr Mas tudo bem Já vai me ajudar depois ali Deixa eu ver aqui Cara Não é pra pôr aqui não É pra pôr aqui Isso Eu vou colocar aqui do lado Vocês podem ver O barco Tá Deixa eu colocar aqui Ali não Aqui Aqui E E aqui Beleza galera Agora a gente já tá Já aumentamos aqui essa parte Lembrando que depois Você tem que sempre tá demolindo Tá Deixa eu ver aqui Galera Eu vou fazer o seguinte agora Agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo De até ficar na altura que eu Ficar tão maçante Então Logo logo a gente tá de volta Galera Dando continuidade aqui Vocês podem ver Já terminei o barco Ele tá inteiro Inteiro mesmo De fundação Vocês podem ver A fundação de pedra Dá pra tá fazendo Sim Dá pra tá fazendo de boa Eu consigo sair aqui de boa Vou tá mostrando pra vocês Dá uma olhada aí Cara Inteirinho de fundação Então automaticamente Isso daí é uma ótima defesa pra você Tá Logicamente galera Que não é 100% Dá pra passar pra metal Cara Eu acho que pra passar pra metal Não compensa Porque O metal ele contém Buracos Então fica meio complicado Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar uma tinta aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos ver Vamos ver cara Vamos lá Vamos ver aqui Não pinta não cara Ela não pinta Olha lá Região 1 habilitado Vamos ver aqui Não tá pintando Cara Como é que vai pra pintar aqui Cara Eu nem sei como é que pinta Tá beleza Removeu aqui O bagulho Cara Vamos ver aqui Ah tá Vamos habilitar tudo Tem que segurar o botão aqui E habilitar Habilitando Desabilitado Habilito o primeiro Segundo Terceiro Quarto E agora Pra habilitar o 5 e o 6 Cara Pra habilitar o 5 e o 6 Cara Removi mais uma Prata aqui Cara Como é que Vocês que são Os picas aí Vocês que Não consigo pintar aqui Prata Cara Vamos lá Um lado Um lado Olha lá Habilito 1, 2, 3, 4 Não dá pra habilitar o resto Cara Que isso Se eu segurar aqui o botão Ah Vamos ver aqui Vamos ver se dá pra Dá pra pintar aqui Vamos ver se dá pra pintar a cor Ah Dá pra pintar aqui Cara Pintei algumas coisas aqui Galera Eu acho que deveria Vamos ver se tem outra cor aqui 367 Vamos por 368 Coloração do céu Não Eu quero 372 Vamos lá 372 373 Vixe cara Vê outra coisa Que não tem nada a ver Vamos lá 365 Ah Essa cor aqui Rosa Vamos ver Vamos ver Porque rosa dá mais destaque Né galera Vamos lá Vamos ver aqui Habilitar 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 Olha lá Agora pintei Agora dá pra pintar Dá pra pintar tudo aqui Vamos pintar geral aqui O nosso barco aqui Olha lá galera Dá pra fazer tudo de rosa Aqui Esse negócio aqui Vai ficar bem bonitinho Cara Vai ficar bem bonitinho Nosso barco Então galera É o seguinte Vocês viram que dá pra zoar Pra caramba Fica boa tinta Fica boa tinta Então vamos pegar mais tinta Vamos pegar umas 400 tintas Vamos mandar tinta Aqui pro negócio Beleza Agora tem que habilitar De novo Esse negócio de habilitar Que eu não gostei não Não sei nem como é que faz Pra habilitar os outros pontos Vamos aqui Pintar mais um golinho Tá faltando alguma coisa Faltando chão Vamos pintar tudo aqui Deixar bonitinho Eu gosto de deixar o barco Bem bonitinho Show de bola Então galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mostrei pra vocês Como é que faz Aí vocês podem colocar Seus baús Sua cama Ou até mesmo Colocar aqui Uma fundação Aqui pra cima Aqui depois Ou se não Uma fundação Alguma coisa E colocar uma arma Aqui em cima Isso daí dá pra você Utilizar de várias formas Então vocês podem ver Olha o jeito que fica Deixa eu arrumar A câmera aqui Pra vocês verem Deixa eu colocar A câmera aqui Vamos sair fora Aqui do barco Dá uma olhada aí galera Olha só o jeito que fica Dá uma olhada No jeito que fica Fica show de bola Fica uma caixa ambulante Logicamente galera Que não é 100% Indestrutível Aí você vai ter que Colocar suas defesas Colocar suas bases Então like Favorito Se inscreve no canal Team Metal Tamo junto É nóis Valeu Metal Game Com mais vídeo Pra vocês Tchau 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 Tchau